Virada a página das eleições, chega-se a formação do novo governo. Após ser indigitado por Marcelo Rebelo de Sousa na noite de terça-feira como o novo primeiro-ministro, António Costa garantiu aos jornalistas que o executivo será muito parecido ao atual. A solução de estabilidade para a legislatura está agora no topo da agenda do líder socialista. Para quarta-feira estão marcadas reuniões com Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN. António Costa manifestou preferência por um acordo para quatro anos, mas não escolheu soluções caso a caso, no mesmo dia em que os dez partidos foram ouvidos pelo Presidente da República em Belém. O Bloco de Esquerda de Catarina Martins assumiu a disponibilidade para negociar soluções com um horizonte de legislatura com o PS. Por outro lado, o PCP, liderado por Jerónimo de Sousa, reiterou que os comunistas querem decidir caso a caso as medidas do futuro governo. Fora da esfera da solução política que marcou os últimos quatro anos, o PSD não rejeitou a possibilidade de acordos com o PS para reformas estruturais do país. Apesar da contestação interna nos sociais-democratas, Rui Rio admitiu que um entendimento nesses pontos pode mesmo alargar-se aos outros partidos. Espero, e isso também transmitimos ao Sr. Presidente da República, que o acordo que vem a ser firmado entre o Bloco de Esquerda e o PS não inviabilizem a possibilidade de haver entendimentos no futuro sobre essas matérias estruturais, porque isso é que era importante para o país, que podem incluir também o Bloco de Esquerda. Agora, que não pode haver nenhuma reforma estrutural no país sem a colaboração dos dois grandes partidos, independentemente dos outros também poderem colaborar. Entre negociações de acordos e convites para a formação do governo, os prazos constitucionais fazem prever que o novo Parlamento entre em funções a 21 de outubro. A data só pode ser antecipada se o escrutínio oficial dos votos for encerrado antes de dia 16, mas a tomada de posse do Executivo pode ocorrer ainda este mês.